E aí Filma, filma, filma Filma, filma, filma Vai, vai, vai Ah, filma Acaba bebendo Ele bebe, mas ele morre também Descende ovo, é tudinho Tu razão já vão se quebrar? Ele bebe com gel De massagem Olha, eu tô aqui, eu quero que ele vai beber É, tudinho, é grande É, Deusa Aí Aí Filma lá, filma Filma, filma, filma Filma, 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 filma Tudo, ó. Vai beber tudo, sozinho É, Deusa, irmão. O bicho tem ruidade, né? Vá ver Feliz Pega a conta Nada? Com o bibi, você foi bebendo o bibi com a fora É um tinho do cão, viu? É bom, viu? Tem um gosto de rafadura com o queso. Tem gelzinho, hein, velho? Ah, tem gel não? Rapaz, esse aí está até gel ainda. Tem rato, tem rato derramando. Não vai entrar, mano. Não vai destruir, hein? Não vai destruir, não. Dá volta para a boca, cara. Chega, ganha as coisas. Vai. Vai beber trinta ovos aí, ó. Trinta ovos aqui, viu? Vem, Reni. É de peru, velho! De urubu! De urubu. De urubu! De outro sul, hein, mano? É... R$ 100. R$ 24 ouro? 30 ouro, macho. Tão filmando, tá? R$ 30. Tão estope disso. Ver, filho? Ei, mas tem... Ei, ele come isso aqui com gel de massagem. Gel de massagem passar na perna. Porque ele não tem. É? Não, o cara que apostou o marido aqui é perdeu. Aperdeu. Apostou quanto? Quanto? Quanto foi a ponta? 100 pontos. Ele ganhou 100 pontos. Cai com o buchinho aí. Mãe cada um. Onde tem o buchinho aqui? Certo, certo. Onde tem o buchinho. Tem até 12,00m euros e vou entrar na sola para a massa e eu não tinha que ver. Está quebrando para adiantar. Olha só um buchinho. Não tem, não tem, não tem. Não tem medo não, pê. Não tem medo não, pê. Quer um emprestado? Cabo aqui arrochado. Ganhou cem conto já. Ele derrubou um e ganhou cem real. Não é que ganha. Ele bebe com gel de massagem. É porque não tem aquele gel de massagem. Caiate. É sem conto, é sem conto. Ele já ganhou. Só acredito quando ele bebe esse dano todo. Se você quiser apostar cinquenta por fora, não aposte. Não aposto bem direirinho. Vem ficar para trás depois, não é ninguém. Passou ele pegando aquela outra? Não, ele bebe. Ele pega com gel de massagem. Passar de gel. Fazer a outra. Aqui tá bom, aqui deu só um sereninho, mas já passou já. Já passou. E aí, o negócio do velho não vai olhar não? Foi tudo? Aí, sempre que você perde. Tá perdido. É o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer. Rapaz, três... Quinze, quinze ele já tá pagando já. Quinte. Fico, uxo, uxo, uxo. É o que eu tinhaあ Agora Beto, senão o celular vai descarregar. Vai Beto, vai, o celular está descarregando. Vai abrindo aí, Mauro, aí os outros. Vai, o celular está descarregando. 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 O último, o último, o último, bora, velho Vamos com o casco e tudo, são moleque, velho Rapaz, trinta ovos, velho, trinta ovos